É, não é pra detalhar por causa da distância, tá? Perspectiva linear é a explicação, tá? O que que a bexiga da perspectiva linear diz, professor? Eu anotei na aula passada. Eu mandei alguém aí anotar sobre perspectiva linear. É o Alexandrinho, né? É o Miguel. Perspectiva linear, ela nos diz o que temos que fazer. Ela diz que não podemos detalhar o que não está perto. E a perspectiva tonal diz o que? Quem é que lembra? Eu acho que eu falei ontem, se eu não me engano, tá? Não sei se foi ontem, se foi... Acho que foi ontem. Tô achando que foi ontem, não tenho certeza. Miguelzinho. Miguelzinho não apelha nada. Vê pra isso que é uma criança calma, tranquila, sorridente, feliz. Quem é que me diz aí sobre a perspectiva tonal? O que é que a perspectiva tonal fala? Quem é que anotou aí? Ela diz que tudo que se afasta muda de cor. Então é só você anotar e você memorizar essas frases. E você começar a usar na prática, nas suas pinturas. Não adianta entender só de perspectiva paralela, perspectiva oblíqua, perspectiva aérea. Não adianta, tá? Tem que entender também de perspectiva tonal e tem que também entender de perspectiva lineal. O que é que elas falam? O que é que a perspectiva me fala? O que é que a perspectiva lineal me fala? O que é que a perspectiva tonal me fala? Tem que saber disso, né? A perspectiva lineal, ela diz que tudo que se afasta perde detalhes. E a perspectiva tonal diz a mim que tudo que se afasta muda de cor. Muda de cor. Beleza? Então não tem como você ter um caminho com árvores e a mesma árvore da frente ter a mesma cor da última árvore do caminho. Não pode. Se você fizer isso, você vai estar transgredindo uma lei da perspectiva. Você está sendo um transgressor da lei. Ah, professor, mas a arte é livre e eu faço o que eu quero. Beleza. Mas você é um infrator. Tenha consciência dessa sua infração, tá? Tenha plena consciência. Só não vai ser preso, né? Não vai ser preso, mas você está infringindo uma lei da perspectiva. Que ela diz que tudo que se afasta muda de cor. Ela geralmente não tem isso de esquenta nem esfria, não. Porque depende do que você está fazendo. Se for uma coisa seca, né? Tipo um gramado seco. Ele vai ser quente independente da distância. Agora, geralmente, tudo que se afasta é mais frio, né? Por quê? Por causa do oxigênio. Com a aproximação do céu, né? Da camada de ozônio, oxigênio. Ele vai deixar, geralmente, mais frio. Geralmente, não é sempre, tá? Geralmente, quer dizer, na maioria das vezes. Ela vai ficar fria. Na maioria das vezes. Mas não é uma regra. Aí não é lei, tá? Aí não é lei. Lei é dizer que sempre que se afastar vai mudar de cor. Sempre. Não tem como não. Hipótese alguma, professor? Hipótese alguma. A mesma árvore, você se distanciou dela. Automaticamente, ela já perde detalhes. E, automaticamente, ela já muda de cor. É a mesma árvore. Isso é uma lei, tá? Isso não tem nada a ver com técnica. Ah, mas eu sou impressionista. Ah, mas... Não. É a atmosfera, exatamente. A atmosfera vai fazer uma alteração na cor. Não é você que quer. Não é a técnica que você usa. Não tem nada a ver com técnica. Nada a ver, tá? Nada a ver. Isso são leis. Por isso que tem que ser... Ah, professor, mas eu pinto com espátula. Problema seu. Você pode pintar com o dedo, com a perna, com o nariz, com a boca. Não vai mudar nada. Isso são leis. Leis. Leis não mudam. Ah, mas eu quero mudar. Tudo bem. Aí sim. Aí você quer mudar. Você vai lá e muda. Mas é porque você quer. Não é porque a lei mudou, né? É você que tá querendo. Então... Continue. Pode mudar. Ok? Só pra você entender que não é o fato de você querer mudar que a lei vai deixar de existir. Ela existe. Ela tá lá. Vai continuar existindo. Queira você ou não. Queira você pintar em tal técnica ou não. Isso não muda nada. Continua lá. Mesma lei. Sem se alterar em nada. E é bom você conhecer, né? As leis pra... Você só transgredir quando você quiser. E não por falta de conhecimento. Bom, a gente tá trabalhando ali mais um detalhe aí do quadro. E agora a gente vem pra essa cor aqui da frente. Deixa eu só jogar um pouco mais de luz ali naquele fundo. Vou jogar mais luz aqui, ó. Não vou detalhar muito por causa da distância. Eu já disse pra não detalhar muito, né? Por causa da perspectiva linear. E ela tá com um pouco mais de branco por causa da perspectiva tonal. Depois que secar, você ainda pode melhorar algumas partes, tá? Ou você pode deixar do jeito que tá. Você quem sabe. Vou trabalhar um pouco mais de luz aí nessa bananeirazinha. Vou jogar um pouco de um tonzinho aí mais amarelinho. Aqui, ó. Beleza. Agora eu vou trabalhar essa parte mais aqui da frente. Só que nessa parte aqui da frente, eu vou trabalhar mais um pouco do vermelho do que do verde, tá? Eu vou trabalhar mais o vermelho aqui na mistura, ó. Do que o verde. Então, esse aqui vai ficar bem mais escuro. Bom, deu uma caídazinha aí. Não sei se caiu aí pra vocês. Caiu aqui pra mim. Mas a gente tá de volta, tá? É, já nesse aqui da frente, ó. Se você quiser, você já pode detalhar um pouco mais, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui já pode detalhar um pouquinho mais. Por quê, professor? Porque essa daqui já tá um pouquinho mais perto. Ela já tem... Agora ela tem mais vermelho do que verde aqui na mistura do fundo. Ela já é mais avermelhada do que esverdeada. Essa daqui da frente já tem um pouquinho mais de vermelho, tá? Vou trabalhar até o final. Deixa eu ver quantos minutos de live a gente já tem. Uma hora e quarenta e oito minutos. Nós já vamos partir pra segunda hora. E o quadro, ele tá... Tá nascendo, tá? Quebrar um pouquinho aqui essa linha. E vou trabalhar também aqui um pouco do detalhe mais claro aqui embaixo. Agora eu vou partir pra essa parte aqui, ó. Também não vou detalhar muito não, porque eu não quero chamar muita atenção pra cá. Eu vou aproveitar já essas cores que estão aqui, ó. Que eu usei nas aulas passadas. Elas estão aqui. E eu já vou usá-las aqui na ponta. Ela já é uma cor um pouco diferente. Ela já puxa mais pra um tom amarelado, tá? Puxa mais pra um amarelado. E já é uma cor aí um pouco diferenciada. Daquela lá do outro lado. Aquela é um tom mais esverdeado. Essa aqui já é um tom mais amarelado. Essa já é um pouco diferente. Agora eu vou trabalhar aqui um tom... Um pouquinho mais amarelo aqui. Aqui eu já tô mudando de cor, porque aqui já aproximou, tá? Aqui já deu uma bela aproximada. Eu vou trabalhar um pouquinho de vermelho também. O Paulo do gato à vista. O Paulo do gato à vista. Paulo do gato. Cadê Paulo do gato? O pulo, né? Aqui eu já coloquei mais escuro, tá? Por que mais escuro? Porque mais próximo do preto. Porque aqui já tá mais perto. Então quanto mais perto eu vou chegando, Mais... Mais escuro, mais próximo do preto vai ficando. Ó, pode pintar assim, todo doidinho assim, ó. Pra todo lado, deixando manchado. E depois você vem com... Um pouco de folha. E se provavelmente quiser, também um galho. O pulo do gato. Eu já dei um monte de pulo de gato aqui hoje, né? Eu já falei já de vários pulos do gato aí. Agora eu vou dar uma mexidazinha aqui. Pronto. Eu vou trabalhar essa parte aqui da frente. Eu posso até trabalhar um pouquinho de transparência, tá? Mostrar pra vocês aí um pouquinho da transparência. Eu vou trabalhar logo aí em cima da pedra. Colocando aqui um branco com vermelho. Pra trabalhar aqui. Como se fosse uma aguinha mais rasinha, né? A gente pode trabalhar aparecendo aí um pouquinho das pedras lá no fundo. E um pouco do movimento da água. Tem gente que nunca, talvez nunca tenha visto, né? Como é que faz um pouco de transparência de água. Agora eu tô trabalhando essa parte aí da... Da pedra. Jogando um pouco de luz na parte em cima da pedra. Olha aí... Tá? 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 Deixa eu ver se alguém falou Mas como entrou isso aí Posso ser que tenha desatualizado É, falou não Eu vou dar uma mexidazinha aí Pra jogar um pouquinho mais de luz Trabalhando um tom mais esbranquiçado Na parte bem em cima da pedra Trabalhando um pouquinho mais do branco Bom, na pedra você vai dando uns toquezinhos Pra deixar ela Aí na água você vai ter que dar um movimento bem Bem movimentado Um movimento bem movimentado É o que eu falei Bom, então é o seguinte Você aqui Você vai pintar Com bastante amarelo indiano Pra você trabalhar um pouco de transparência aqui Vou mostrar como é que faz transparência Quer dizer, vou tentar Não é meu forte não Mas eu vou tentar, tá? Vou mostrar aí mais ou menos É, o povo gosta da minha pintura de tecido É verdade Isso eu não posso negar Ah, mas o público daquela pessoa Às vezes é um público que ela mesmo Trabalhou aquele público É um pessoal que já acompanha Ó, aqui pode pintar em qualquer lado Tá? Porque aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de De Aqui você vai trabalhar Mais a questão de Profundidade Não reflexo, tá? Então pode pintar pra qualquer direção Pode ser assim também Não vai fazer muita diferença não Porque você vai trabalhar mais a questão de Trabalhar a questão do Do raso, do fundo Aqui eu vou fazer como se fosse uma coisa mais perto Aí a gente já trabalha E sim a pintura E não a questão do Da direção, tá? Eu tô colocando aí o amarelo indiano Um pouco diluído Aí eu coloco sempre uma cor mais clara, tá? E depois eu venho escurecendo Pra fazer como se fossem As pedras no fundo Vou jogar aqui um pouco pra frente Pra poder trabalhar mais livre Eu também vou descer aí mais a câmera Pra pegar bem essa parte Deixa eu subir o quadro melhor Porque com a câmera você vai fechar o meu espaço A câmera tá muito baixa Pronto, assim ficou bem melhor pra mim Eu acho que ficou melhor pra vocês também Beleza pura Agora eu vou trabalhar essa parte aí do raso, né? Das pedras Vou puxar a coisa aqui pra frente E vou trabalhar essa parte aí da frente Minha intenção é terminar esse quadro hoje Mas eu tô vendo que Tudo, tudo, tudo Não vai dar pra terminar hoje Depois eu ainda vou querer Trabalhar um pouco mais de iluminação Aqui tem que tá molhado, tá? Pra você poder fazer essa parte da água E você vai ter que deixar aí tudo chapadinho, tá? Vamos trabalhar nessa parte da frente Pronto, agora eu vou trabalhar aqui, ó A mesma cor que eu tô usando Só que agora eu vou colocar um pouquinho de verde E um pouquinho de vermelho Verde e vermelho no amarelo, tá? Verde e vermelho no amarelo Pra escurecer um pouquinho de verde e vermelho Aí você começa A colocar umas pontinhas assim Como se fossem umas pedras Ó, aqui você vai já jogar uma cor mais escurinha Como se fossem umas pedras Lá no fundo, tá? Você já vai criar um volume lá dentro Vou pegar aqui um pincel menor agora Agora um pincel menor vai ser interessante Como se fossem já umas pedras lá no fundo da água Aqui você vai criar uma sujeição Veja que eu coloquei uma cor que nem é muito clara Nem é muito escura Agora eu tô colocando algumas cores mais escuras E depois eu vou colocar cores mais claras, tá? Pra criar uma profundidade aqui E como se fosse uma coisa rasa A água tá vindo aí De um lugar que não é tão profundo assim Aqui eu vou dar continuidade à pedra Como se fosse ela embaixo d'água Eu vou afastar um pouco Só pra vocês visualizarem o todo Pra vocês não ficarem presos Só essa parte aí, né? É, pode até colocar uns peixinhos se quiser, tá? Aqui ó, nessa parte aqui Você pode colocar mais escuro Por quê? Porque aí já tem um reflexo da pedra Dentro d'água, tá? Você pode colocar também Tipo como se fosse uma madeira Dentro d'água Algo desse tipo Tipo assim, ó Uma linha reta Então veja só Depois de você colocar algumas coisas escuras Como se fosse lá no fundo Como se fossem umas pedras Agora você vai fazer o contrário Agora você vai colocar as cores claras, tá? Agora você vai colocar um pouco mais de luz, tá? Agora no lugar de sombra Você vai colocar luz Agora Você vai iluminar Então se você naquela hora Jogou uma comédia E jogou uma sombra agora Agora você vai jogar luz Que é a luz que vai Mostrar as pedras lá no fundo, tá? Então joga uma cor que nem é muito clara Nem é muito escura Joga uma corzinha escura E depois joga uma cor clara Como se fosse já a parte de cima da pedra Para trabalhar aí A questão da pedra dentro da água, tá? Como se fosse uma pedra lá dentro do rio Pode ser uma pedra grande Pode ser uma pedra pequena Bom galera Então para adiantar um pouco essa parte Eu vou narrar Percebam aí que eu estou colocando Essas partes mais claras Onde eu coloquei o vermelho com azul O vermelho com verde Só que eu coloquei mais vermelho do que verde E depois eu clareei usando amarelo e branco Dando essas cores aí do fundo Onde aos poucos eu vou colocando as pedras Para fazer isso A parte do fundo A tinta deve estar molhada E aí eu vou colocando pedras maiores Pedras menores É muito interessante também Que você tenha uma referência, tá? De uma parte de água rasa Onde você vai trabalhar essas partes de pedra Eu também estou trabalhando um pouquinho Do reflexo das pedras da cachoeira na água E também trabalhando um pouco dos escuros Para dar um pouco mais de ênfase Ou soltar um pouco mais as pedras que estão no fundo Então é assim que você trabalha a parte de transparência Aqui eu vou dar uma jogadinha mais clara aqui na frente Eu pinto paisagem Eu estudei paisagem, tá? Eu estudei, eu continuo estudando paisagem Mas eu percebo que eu ainda tenho que melhorar um bocadinho, tá? Não é muita, muita coisa não Mas é ainda uma quantidade boa Eu gosto muito dos meus figurativos Já minhas paisagens eu também gosto Mas não é o tema que eu acho que eu pinto melhor Eu acho que o tema que eu pinto melhor São meus figurativos mesmo E cada dia eu percebo que eu estou evoluindo bastante Meus figurativos estão melhorando E eu pretendo melhorar muito na paisagem, tá? Pretendo melhorar muito na paisagem Por isso que eu estou dizendo que eu vou investir ainda muito na paisagem Preciso, né? Preciso investir com os grandes mestres Com aqueles caras que sabem mais do que a gente, né? Como Vinícius Como Alexandre Raider Como Hernandes Que tem uma didática também muito show, né? Então tem que ser com esses caras aí Que você tem que estudar Não adianta... Eu trabalho paisagem Mas não no nível dos caras Os caras são realmente diferenciados, né? Dá pra você aprender comigo Você vai evoluir bastante Mas realmente esses caras aí É outro nível, assim, né? Eles são muito bons mesmo Eles são especialistas, né? Eles são especialistas Eles são bons, não São pra lá de bons, né? São mestres, realmente Se dedicaram só a isso, né? Não houve outro tema, né? Que ele trabalhou além de paisagem Então... Eles são... Eles são... Como se diz... Especialistas, né? É o tema que eles trabalham Eu sou um clínico geral Mas um clínico geral que... Se aprofundou nos temas Eu pinto... Pinto bem Eu acho que eu pinto bem Natureza Morta Eu acho que eu... Eu acho que eu pinto muito bem Animais figurativos Mas... Paisagem, ele tem uma... Uma coisa a mais, né? Rosas também Eu acho que eu domino bem Flores Ainda tô evoluindo, mas... Já dá pra... Tá num nível legal Paisagem também Eu gosto muito da minha paisagem Não acho que eu tô... Assim tão ruim Tem uma técnica legal Mas os caras realmente são... Especialistas, né? Eles são especialistas Eles pintam só aquilo, né? Eles pintam só aquilo Não pintam praticamente mais nada São vive só daquilo ali Se você ficar só numa coisa Você evolui muito naquela coisa E é o que eles fazem, né? Eles ficam só pintando paisagem Só paisagem, paisagem, paisagem Paisagem Eu não consigo, não consigo Eu gosto de pintar tudo Eu gosto de tudo Eu gosto de tudo Não consigo ficar só num tema Nem consigo e nem quero, tá? É... Mas eu não... Eu tenho vontade de ser PHD em tudo É possível ou não? Se for possível, eu quero Se não for... Eu quero ser PHD, não Eu prefiro deixar de ser PHD Do que abandonar meus passarinhos Do que abandonar minhas paisagens Do que abandonar minhas negras Pintar minhas negras Pintar... Eu prefiro deixar de ser PHD Qualquer coisa Negócio de PHD não dá pra mim, não Pra ficar só numa coisa só Tô fora Eu quero estudar Paisagem profundamente Mas pra deixar Minhas outros temas Eu não quero, não Tô fora Tô fora, fora, fora Nem pensar Pronto, eu não vou mexer aí Por enquanto Vou deixar a tinta secar Puxar um pouquinho Pra eu poder dar uma Trabalhadinha melhor E isso aí Vai ficar só nisso aí mesmo Por enquanto Eu vou dar uma Trabalhada aí na Na pedra Agora eu vou puxar um pouquinho Pra trás Pra vocês verem essa parte aí Da Vinci Porque você usa o verde esmeralda Em vez do VCE Porque o esmeralda tem vermelho E o VCE não tem vermelho A explicação mais lógica é essa, tá? Porque o verde esmeralda O verde VCE ele deixa as coisas meio amarronzadas E o esmeralda não Então quando eu quero avermelhar o esmeralda Eu coloco o vermelho Já no VCE não tem como eu tirar o vermelho que tem no VCE Eu não tenho como tirar O VCE ele é um tom meio puxando pra um verde musgo E isso não me agrada nem um pouco Geralmente quem usa VCE ele quer usar ele direto Já quer pintar com ele Eu não pinto com nenhuma das minhas cores, tá? As minhas cores eu misturo E pinto Então eu misturo O VCE, geralmente quem usa VCE Gosta de usar ele pra pintar Já como cor pronta Eu não uso cor pronta Eu misturo as cores Então pra mim o VCE não Seria uma opção assim Se eu não tivesse o esmeralda Eu usaria o VCE Mas um verde coringa Que serve pra tudo É o esmeralda Por quê? Porque se eu pegar o esmeralda E colocar nele um pouco de amarelo Ele é um pouco de vermelho Eu faço o VCE Então se eu posso fazer o VCE Porque eu vou comprar o VCE Agora com o VCE Eu não faço o verde esmeralda Não tem como fazer o verde esmeralda Então eu só compro cores Que eu não consigo fazer Eu não consigo fazer o amarelo indiano Eu não consigo fazer o alizarim Beleza? Eu não consigo fazer o branco Então eu só compro as cores Que eu não consigo fazer Então eu não compro o VCE Porque eu faço o VCE Eu consigo fazer o VCE É só usar esmeralda amarelo e vermelho Então eu já tenho o VCE Por isso que eu não compro E o esmeralda eu posso usar ele quando eu quiser Até quando eu quiser fazer VCE Eu uso o esmeralda Só que eu nunca pinto com esmeralda Eu uso o esmeralda para fazer misturas Só para fazer misturas Eu não pinto Não tem nada esmeralda no meu quadro Nada O esmeralda é como um tempero Ele só serve para misturar E não para pintar Com esmeralda eu pinto Eu misturo Eu não pinto E com o VCE Geralmente quem usa o VCE Quer pintar com o VCE E eu não uso o verde para pintar Eu uso o verde para misturar Com o VCE Eu consigo uma gama de cores Muito menor De tons de verde Do que com o esmeralda Por que professor? Porque eu não tenho como tirar o vermelho Que está no VCE E o esmeralda ele não tem vermelho Então quando eu quiser colocar vermelho Eu coloco Mas do VCE Ele não tem como eu tirar o verde emeraldo do VCE Certo? Eu não tenho como tirar o vermelho Já o do VCE Quando eu quiser colocar vermelho Eu coloco E o do esmeralda O do esmeralda Quando eu quiser colocar vermelho Eu coloco E o do VCE Como é que eu vou tirar o vermelho que tem nele? Não tem como Então Eu uso Preferencialmente Não que eu não use o verde VCE Eu uso Só que eu faço Eu não compro Eu faço Eu misturo aqui e faço Se eu pegar aqui O verde esmeralda O verde esmeralda Colocar muito amarelo indiano E um toquezinho de vermelho Olha aí Verde VCE Beleza? Agora pega o VCE e faz o esmeralda Não tem como Tá? Não tem como Então por isso Então por isso que eu não compro É o motivo Esmeralda não tem branco Olha o esmeralda como é O esmeralda nem tem branco Nem tem vermelho Ele tem azul e amarelo Mas eu uso ele Mas eu uso ele só pra fazer Uma gama maior de cor Pra fazer uma gama De verdes Tá? Porque se eu usar amarelo nele Se eu usar azul Se eu usar vermelho Cada cor que eu vou acrescentando nele Eu vou conseguir num verde diferente Então por isso que eu uso muito esmeralda E aconselho vocês a usarem também Tá? Ele não tem branco Não tem branco E não tem vermelho Quando eu quiser acrescentar branco nele Eu acrescento Mas ele nem tem branco E nem tem vermelho Por isso que eu uso ele Por causa disso Se ele tivesse vermelho ou branco Já não servia mais Pra o que eu quero Ele já não ia mais Porque não tinha como tirar o branco O branco tava nele E não teria como eu tirar E aqui ele como ele não tem A hora que eu quiser botar branco Eu boto E a hora que eu não quiser colocar Eu não coloco Então quanto menos mistura tiver nele Melhor pra mim Não dá pra fazer verde esmeralda Se desse pra fazer verde esmeralda Com que azul e amarelo Eu faço verde esmeralda Aí é que tá o problema Não dá pra fazer Não tem nenhum amarelo E nenhum vermelho Que misture e dê verde esmeralda Por isso que eu compro Entendeu? Não dá pra fazer verde esmeralda Mesmo ele sendo uma cor secundária Pra mim é como se ele fosse primário Pra mim é como se ele fosse primário Porque eu não tenho Nunca consegui fazê-lo Eu não sei nem que cor Chegaria perto dele Tem um verde que se parece muito com ele É um verde de Hulk Mas já é verde, né? Eu não sei qual amarelo Qual azul Eu misturaria pra fazer verde esmeralda Como eu não consigo fazê-lo Então eu compro Ah, mas se tu misturar amarelo tal Com azul tal Que não faz verde esmeralda Pior que não, né? Ele é um secundário Que não dá pra fazer Só que ele não cai Na teoria da primária Esse aqui é o problema Ele cai na teoria secundária Porque ele é verde E verde é secundário Agora Danou Qual amarelo e azul Que eu faço verde esmeralda Eu mesmo não sei Eu não faço a menor ideia Eu acho que não tem como Não tem azul Nem amarelo Que se misture Pra dar verde esmeralda Já eu vejo se ele tem Então pra mim O verde esmeralda É como se fosse uma cor primária Já que eu não consigo fazê-lo Com mistura nenhuma Então esse é o motivo Pelo qual eu compro, tá? Então aí tá explicado Porque eu uso ele E não uso o outro Porque eu não consigo fazer Não dá pra fazer o danado Não Não tem como Eu já tentei Já misturei Não rolou Não saiu Nem pego Aí você começa a entender O porquê, né? Eu sou porque você compra o esmeralda Se verde e amarelo Com azul Porque eu não consigo fazer o verde esmeralda E a mistura dele Dá muita cor bonita Dá muito tom de verde bonito Então eu uso ele Mas você pode descobrir depois Outras cores, tá? Você não é obrigado Seguir o mesmo pensamento Que o meu Você pode depois Descobrir outras cores Tão bonitas Que também não dá pra fazer E você começa a acrescentá-las Ao teu A tua paleta de cores, tá? Ainda está ao vivo Mas já está perto de terminar Daqui a alguns minutinhos Eu estou encerrando Porque já fiz até onde eu queria O resto eu vou fazer depois sozinho É só uns detalhezinhos a mais Pra segunda-feira o quadro estar pronto O quadro já está 99,9% pronto Então não tem muito mais o que esconder de vocês O que tinha de ser revelado aqui já foi Eu só vou detalhar algumas coisas depois, tá? Mas não mais O principal já foi feito aqui ao vivo Bom, galera Vou mostrar pra vocês mais ou menos Como é que o quadro está ficando Agora eu vou mostrar todo E dizer pra vocês que não está 100% pronto Mas já está mais de 90% pronto Olha só Deixa eu mostrar Olha aí o quadro Como está ficando Não, mas são detalhezinhos aqui Tipo folhinhas Que eu vou colocar aqui Que não está pegando Porque está muito molhado Eu posso até filmar pra vocês, tá? Olha aqui Percebam que essa bananeira aqui Está mais detalhada do que aquela Por quê? Por causa da perspectiva, tá? Então Respeita aí as perspectivas Olha aí a transparência aqui, ó Um pouquinho só de transparência Não muita, né? A água A água também não está Talvez eu Quando ela secar Eu vou colocar um pouco mais de branco aqui, ó Poucas cores, ó Só três cores e o branco Eu só acrescentei mais um amarelo A bananeira Ela tem uns tons amarelinhos ali, ó Alaranjadozinho Perceba que eu boto os alaranjados Mais na parte de baixo, tá? Que é aquelas palhinhas que vão envelhecendo Vão arriando, né? Se você usar amarelo transparente Aí você vai melhorar muito o brilho do quadro Percebam que essa árvore aqui, ó Não tem detalhe por quê? Porque ela está muito molhada Não estava pegando Aí eu parei Mas eu vou detalhar um pouquinho mais Vou botar um pouquinho de folha nela Mas não está pegando de jeito nenhum Eu posso filmar e postar lá no YouTube depois Olha a cor da água também Olha o movimento da água como ficou Beleza? Depois eu vou colocar um pouco mais de branco aí na queda Eu coloquei também uma Uma folhinha seca aqui, ó É a mesma que está aqui, ó Essa que está aqui É a mesma espécie que está aqui, tá? São da mesma, ó Beleza? Aí vai ter a pedra Trabalhamos aí essa parte A transparência As pedrinhas lá no fundo Então, galera Desejo que vocês tenham gostado Foi tudo explicado aí pra vocês, tá? Nada a esconder Beleza? Nada a não ensinar a vocês Tudo que eu sei Eu ensino sem medo Não tenho medo de vocês, tá? Podem fazer aí Aprendam e façam melhor do que eu Se possível Tá bom, galera? Então é isso Desejo que vocês tenham gostado Se você gostou, curta Comente Compartilhe Quem quiser me seguir lá no Instagram Tá? Tchau